E aí pessoal do canal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nesse vídeo aqui, estou levando o carro ali para fazer a troca de óleo e filtro de óleo, depois eu vou passar o valor certinho do que fica para fazer a manutenção no carro, afinal que é um carro que eu uso para trabalho também. Então, já estou levando ali no mecânico agora cedo, agora é 8 horas, já vou levar para, porque de tarde já tem que usar o carro. Beleza? Já dá um curtir aí no canal, se inscreve. Pode curtir aí, só vai lá e aperta em cima aí, eu sei que o dedo está coçando para apertar, aperta lá, vamos chegar a uns 10 curtis aí, uns 5 comentários nesse canal. Isso aí pessoal, vamos lá, chegando no mecânico aí, é um mecânico que eu sempre levo o carro ali. Dá uma cachorrada aí na rua, sai da rua Zé Zios! Chegando nele ali, fazer a troca de óleo aí, vamos chegar em umas 10 curtidas aí hoje, beleza galera? Chegando aqui já. Então é isso aí galera, já deixei ali no mecânico, ela está lá, ó. Ela está ali para trocar o óleo, vamos ver quanto vai ficar o valor, depois eu pego uma notinha e mostro para vocês quanto que sai a manutenção aí do carro. Olha aí galera, se estiver cansado, estiver andando na rua, já pode sentar aí, ó, um sofazão aí, bem de boa na rua. Eu já deixei agora cedo ali, ele falou que 10 horas posso pegar, já mandei ele dar uma olhada no... Na nossa parte de baixo, que está faltando uns parafusinhos, que caiu né galera? Deixa eu dar parafusinhos, uns engatesinho ali de baixo, nos plásticos ali do motor. Agora eu vou fazer uma contagem de estoque aqui para ver como é que está os produtos. Então galera, é isso aí ó, ó, já separei as caixas pelos tamanhos, agora eu vou fazer uma contagem, né? Mesmo quando eu tiver o sistema, eu vou ter que fazer essa conferência aí de estoque para ver se bate com o sistema, tá? Agora eu vejo a quantidade das caixas certinho, para quê? Para eu ver qual que saiu mais, eu pego a nota, vejo a quantidade de pedido que eu fiz mês passado, e aí eu mando para essa fábrica aí ó, ó, está tudo separado aí ó, conseguem ver? Agora eu faço uma contagem manual, já estou com a prancheta aqui ó, olha aqui ó, eu já estou com a prancheta, vou escrever na prancheta o quanto eu tenho de cada caixa, porque cada caixa dessa aí é uma medida diferente de pote e tampa, tá? E daí eu já separo e já envio o pedido já para a fábrica, então o que que acontece? Com essa contagem que eu faço agora, eu já sei qual foi o produto que saiu mais, e qual que eu tenho que pedir mais. Então isso aí tem que fazer galera, não tem, mesmo quando você tiver no sistema, se você faz uma contagem de estoque. E ó, então aqui galera ó, aqui já tem mais um pouco, são as tampas ali, estão vendo? Lá atrás tem mais um pouco de estoque lá embaixo da escada ó, então essas caixas aqui estão tudo contadas. Essa fábrica agora aqui em si, ela é bem complicada, porque o pedido dela no mínimo é 50 caixas. Então 50 caixas dá uma paulada galera, mas como é um produto que sai bem, ele é um produto que sai bem, Então tem que pedir, você não pode ficar sem vender, você deixar de vender por falta de produto. Se o produto está saindo, você faz, você não deixa de fazer o pedido. O que você tem que fazer apenas é ver qual que está saindo mais para você manter aquele no estoque, entendeu? E aqui eu já detectei que o pote de 200ml é o que mais está saindo, porque eu tenho menos caixa dele aqui no estoque. Eu tenho lá na loja, eu tenho ele, mas aqui no estoque eu só tenho acho que uma caixa dele. Então é o que eu vou pedir mais agora. Beleza? Depois mais tarde, assim que eu pegar o carro lá, eu já vou passar o orçamento para vocês certinho de quanto ficou a manutenção. Que é isso, é a manutenção periódica que tem que fazer. É a manutenção do carro. Então isso aí também já vai para o caderninho de gasto do mês, que é o meu gasto pessoal, não entra no gasto da loja esse. Entra como gasto pessoal. Essa do carro aí faz parte do meu salário, tá? Um dia eu vou explicar para vocês certinho como é que eu faço a marcação sobre o meu salário, o salário da loja. Da loja eu tenho um salário, eu sou assalariado lá também. Beleza galera? Então se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo. Comente aí, tamo junto. Dá um curtir aí, vamos chegar a 10 curtis nesse vídeo aí. Beleza? Se você não é inscrito aí, se inscreva no canal. E estamos subindo dois vídeos por dia no canal. Sempre a meio dia e às 18 horas eu estou subindo o vídeo. Beleza galera? Vamos aí rumo aos mil inscritos aí para monetizar o canal. E aos poucos eu vou aprendendo a fazer edição de vídeo também. Estou estudando já sobre isso, tá? Com certeza vamos melhorar para todos aí. Aqui não é nem passar um conhecimento. Estou passando mais o meu dia a dia aí para vocês verem como é que funciona. O dia a dia do empreendedor. Beleza? Tamo junto aí galera. Então tá aí pessoal. Já fiz o levantamento do que eu tenho em estoque aqui. Veja que aqui embaixo eu já coloquei aqui o próximo pedido. Então eu faço por esse levantamento aqui. Eu vejo a nota fiscal de quantos foi pedido, de quantos saiu no mês. E aí eu já mando um novo pedido. Então isso aqui é um levantamento de estoque que eu fiz. Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que tenham curtido aí. Que eu tenha passado um pouquinho de informação para vocês aí. Tá? Não é aquela coisa. Eu passo o básico mesmo. É o empreendedorismo raiz pessoal. É isso aí mesmo. Para a gente crescer é assim. Até você montar uma estrutura. Ter pessoas para trabalhar para você. Ter um sistema. Demora. Então você tem que ser no empreendedorismo raiz. Você pensa que uns 15, 20 anos atrás não tinha computador. O pessoal trabalhava tudo assim na base das folhas. Controle de estoque. Tá? Então... É isso aí. Você que está começando aí. Não desanima. Vamos para frente. Cabeça erguida aí. Que a gente vai vencer. Porque Deus quer que a gente vença. Deus colocou no mundo para a gente vencer. Então vamos para cima. Não desanima. Tamo junto aí galera. Você gostou desse curso? Se você viu o vídeo até aqui. Dá um curtir aí. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal aí. Que a gente está subindo vídeo diariamente aí. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.